E vamos agora falar de política? O vereador reeleito, Sérgio Aparecido Gomes, informou a Líder TV que o próximo mandato, o quinto consecutivo, será o último da Câmara Municipal de Paraíso. Veja. Uma coisa é ganhar para vereador, outra coisa é muito mais difícil a reeleição. A prova é que muitas das pessoas que candidatam, elas não são reeleitas. E assim, treino novo na política, como o Alessandro disse ontem, e graças a Deus a gente tem, nessa trajetória nós fizemos um ótimo trabalho, na proporcionalidade de voto válido, essa eleição foi a eleição que eu tive mais voto proporcionalmente, porque as outras eu tive na média de 4,30%, 4,40%, essa eu tive 4,65% e com muito mais candidato. Voto de vereador é um voto muito difícil. Realmente a gente tem um povo que ama a gente, um povo que gosta demais e quer ver uma fatia da cidade, que quer ver o Sérgio como legítimo representante dela. Isso que nos emotiva e nos faz trabalhar. Eu tive uma experiência de uma eleitora, que no sábado uma pessoa tem câncer, ia fazer tratamento hoje, uma quimioterapia, não podia votar em hipótese alguma pela imunidade, de correr o risco de acontecer qualquer coisa com ela nessa trajetória de votação, mas ela falou, eu estou indo lá por você, que o mínimo que eu posso fazer é votar lá em você e para você nos representar, porque eu sei da pessoa que você é, do trabalho que você faz, do que você fez para mim, pela minha família e o que você faz pela nossa comunidade. Eu, inclusive, manifestei, é a última não candidato, mas vereador, não sou mais candidato. Eu até era candidato, era pré-candidato a prefeito, fui cerceado desse direito, que a gente sabe que aconteceu, de tudo que aconteceu, não pude me candidatar, mas assim, não candidato mais para vereador e encerro com chave de ouro na proporcionalidade. Vou procurar exercer esse mandato meu com muito amor, com muito zelo, como eu sempre fiz, vou continuar fazendo, não é porque eu não vou candidatar mais a vereador que eu não vou deixar de prestar, de fazer o meu trabalho. Continuarei fazendo com zelo, com amor, com presteza e representar bem o meu povo até a última.